E a polícia procura por casal que atropelou 10 pessoas em Carapicuíba com um carro roubado. A reportagem é de Camila Yunis e Elisângela Almeida. Uma criança de 9 anos e um homem de 20 morreram após serem atropelados por um carro roubado que estava sendo guiado por um criminoso em fuga. No veículo, também estavam mais dois comparsas, um homem e uma mulher. O crime aconteceu no sábado à tarde, após a polícia militar se deparar com o carro IX35 que havia sido roubado um dia antes, na sexta-feira. Ao avistar o carro, os policiais militares deram ordem de parada, mas os bandidos iniciaram a fuga. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e atropelou 10 pessoas em frente ao Plaza Shopping em Carapicuíba, local de bastante movimento. Um dos criminosos foi preso pela polícia militar ainda no local, logo após o acidente. Os outros dois conseguiram fugir. As demais vítimas, oito feridos, foram socorridos e, de acordo com a polícia, não correm risco de morte. O bandido preso foi identificado como Wesley da Silva, de 27 anos. Ele foi conduzido ao primeiro DP de Carapicuíba, onde a ocorrência foi registrada. Agora, os policiais investigam o paradeiro dos outros dois criminosos que seguem foragidos.